E teve mais chuva registrada em Carmo de Minas. Muitas casas ficaram debaixo da água. Põe no ar! Carmo de Minas registrou muita chuva nesta última noite. A região vem sofrendo com constantes inundações e muita água. Moradores da rua Terezinha de Jesus Almeida Pivato, na entrada da Barra, registraram a chuva no município. As imagens mostram a força da água. Olha isso aqui. Vamos ali. No bairro Palmela, mais água. Moradores foram para o meio da rua para esperar a água baixar antes de voltar para casa. Muitas residências ficaram assim, com bastante água. Móveis, roupas, tudo perdido com a forte chuva. Algumas pessoas conseguiram um caminhão para ajudar a resgatar algum objeto. Estes moradores conseguiram bomba d'águas para tentar resolver o problema. Segundo os moradores, esta é a quarta vez só por estes dias que a chuva causa transtornos na região.